Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, 50 anos, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família esta que não para de crescer no Brasil e no mundo inteiro e é sempre com muita, mas muita alegria que começa mais um programa. Olha vocês que pediram biscuit, nada melhor do que receber a Bia Craval que vai mostrar todos os detalhes do biscuit, você que é amante do biscuit, você que sempre pede biscuit no nosso programa, ela trouxe diversas peças aqui com a qualidade Bia Craval que todos vocês já conhecem. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar não só com a aula de hoje como também as outras sugestões. Olha só o mate que se meu filho estivesse aqui ele já ia querer brincar com o mate e as outras peças aqui que ela trouxe sempre feitas com muito carinho, com muito amor para todos vocês que tem assistido ao nosso programa. Eu queria rapidamente mostrar os produtos da Geraldi para você que ainda não conhece este endereço em Pedreira. A loja fica lá fisicamente e o legal é que vocês além de poderem ir pessoalmente na loja, os que tem condições de ir até Pedreira, interior de São Paulo, é que através do site você também poderá adquirir esta variedade de MDF. Por ser fabricante, ela tem preço legal, tem condições e claro, peças diferenciadas. Tem cômoda, cristalera, tem peças grandes também para você que gosta de trabalhar com o MDF. E aproveite também para mostrar os produtos da McLean, que a linha da Westpress, assim a gente já começa a nossa aula, não preciso ficar interrompendo a Bia, trazendo para vocês o biscuit mais uma vez. A linha da Westpress são produtos exclusivos, tem o famoso ferro, que é esse ferrinho da televisão que a gente sempre fala para quem trabalha com o patchwork, tem essa maleta de costura, tem os cortadores, produtos aí para o patchwork como réguas, base de cortes, tem essa maleta de costura. A linha é a linha da Westpress e a McLean é a responsável por distribuir esta linha para a loja de todo o Brasil. Muita gente que utiliza o patchwork sabe do que eu estou falando, é qualidade e este ferrinho é o campeão de vendas, pode fazer o teste, vocês irão se encantar por este produto. Deixa eu dar um beijo aqui na Bia, que sempre... a Bia acho que é a única profissão que eu tenho que levantar para falar um aí para ela. Verdade. E ela não está nem de salto, hein? Não, não estou em salto. Se estivesse de salto... Bia, como é que está o biscuit, né? O biscuit, todo mundo pede biscuit no nosso programa, né? Ai, que bom, né? Assim, o biscuit graças a Deus para mim, ele não sempre está evoluindo, né? Ele nunca para, principalmente com essa onda de festas personalizadas, festas provençais, então agora é o boom mesmo, o pessoal tem que aproveitar bastante para vender muito e aprimorar, né? Quando você fala de festas, você aluga ou vende a festa? Eu vendo, eu vendo, eu não alugo. Não tem espaço para guardar bolos, aquelas coisas que é muito grande, então eu vendo. Eu vendo para tanto decoradoras, quanto para aquelas pessoas que fornecem para festas, tipo, sabe, bifes, aí tem quem aluga as festas lá para dentro. Que organizam também. Isso, aí eu forneço para eles e forneço direto para o cliente mesmo, que vai pôr na festa dele. Então a gente vai passar o telefone da Bia, né? Quem quiser encomendar aí os personagens. A criançada adora os personagens. Sim, gosta bastante. E a aula de hoje, ela estava me mostrando que esse guarda-chuva, ele abre para colocar as lembrancinhas, ó. O pessoal quiser colocar balinha, chocolatinho, tudo, né? Coloca no saquinho, coloca aí dentro e fecha. Coloca dentro aqui, ó. Depois você fecha aqui, ó. Só fechar, ele tem uns pininhos, ele trava. Olha que interessante. Bem fofo, né? E tem de várias cores. Ah, menino, menina, enfim. Vamos para a nossa aula, hein? Como é que a gente começa aí? Eu vi que você já trouxe separadinha, né? Trouxe. A gente vai usar duas bolinhas. Uma bolinha de 25 milímetros, de 30 milímetros e uma de 25 milímetros. A de 30 milímetros, eu achato ela, ó. Então ela vai ficar achatadinha. Aí não precisa cortar. Parece aqueles biscoitos, né? Que a gente chama. Isso. Macaroni, né? Macaroni, 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 macaroni. Ó, aí eu vou pegar a mesma quantidade do tamanho da bola de massa. Essa massa é marfim. Vou fazer uma bolinha e vou achatar. Achatei, eu vou posicionar na parte de cima. E eu vou deixar excesso aqui. E eu só vou distribuir uma quantidade suficiente para cobrir a bola. Mas o excesso, ele vai estar na frente, tá? A gente vai precisar desse excesso depois. Ó. Dessa forma. Aí, a gente vai pegar aquela bucha de lavar roupa e vamos girar essa bola aqui, ó. Pode ser aqueles pentinhos de lavar pincel também. Pode ser várias coisas que vocês queiram dar textura. Aproveita que você puder. Isso. Legal que ela reaproveita materiais que a gente nem imaginava, né? Ah, dá textura, ó. Ela vai ficar assim. Perfeito. Certo? Aí, nós vamos separar um pouquinho. E fica meio airado, né? Que a gente fala, né? Fica. Ele fica bem assim, com texturinha de pelinho, né? E aí, eu vou pegar um pedacinho de massa, que ele não dá nem uma grama direito. E vou fazer uma bolinha. E vou posicionar naquela parte que tem o excesso de massa, ela é a frente. Então, eu vou posicionar na parte de baixo, ó. Tá? Vou pegar um marcador de boca. Tem de vários tamanhos. Esse é o maior do jogo. E vou marcar aqui, ó. Assim. E vou marcar o focinho. Vou pegar duas mini pérolas, porque tem miçanga e tem a pérola. Eu prefiro a pérola, porque elas vêm todas do mesmo tamanho. E a miçanga a gente tem que ficar separando. E vou posicionar. E vou apertar aqui, ó. E aí, eu dou uma rebaixadinha aqui, só pra fazer um charminho. Assim. Vai ficar dessa forma. Pra patinhas traseiras, eu vou pegar duas bolinhas do tamanho de uma bolinha de 25 milímetros. Vou fazer um rolinho, deixando uma das partes mais gordinha, ó. E vou achatar na mesa. Dessa forma. É sempre bom ter uma base de cerâmico ou vidro, pra não colar, né? Essa é acrílico. Acrílico mesmo. Pra poder trabalhar em cima. Aí você pode passar, tipo, um olhinho, alguma coisa, ele não vai grudar. E vou marcar, ó. E vou fazer dessa forma. Eu vou ter duas, ó. Que eu já deixei prontinha aqui. Pra cada bracinho, eu vou separar uma bolinha do tamanho de 20... Da bolinha de 20 milímetros. E vou fazer a mesma coisa. Só que eu não vou achatar na mesa. Ó. Eu vou deixar ele mais arredondadinho. E vou também carimbar. Tordinho aqui, ó. Se não quiser fazer a textura, não precisa. Também fica bem legal. E aí, eu já tenho duas. Aqui. Então, aí nós temos a cabeça, as perninhas e os bracinhos. Nós vamos usar a bolinha de 25 pro corpinho. Eu vou usar a mesma quantidade de massa do tamanho da bola. Coloco no centro. Aperto. E vou modelar no formato de uma perinha. E aí, está aparecendo o Facebook e o site da Tecbond, né? Isso. Que tem uma linha toda de cola. Tem a cola PVA extra, cola de silicone, cola de viscosidade 1, 2 e 3. E marco. Então, nós já temos todas as partes. Agora, vou pegar um isoporzinho. Vou posicionar a parte do corpinho. Já vou colocar um arame galvanizado aqui, pra já dar firmeza. Vou usar a cola instantânea, a número 2, da Tecbond. Vou pôr um pinguinho de colinha, de cada lado. E vou colar as patinhas. Assim. Vou pegar a cola da Tecbond também, a de silicone líquido, que é essa daqui. Vou colocar aqui, ó. Pra ela segurar a sainha. Ó, eu franzi uma fita floral, da preferência de vocês. E eu vou vestir agora aqui, ó. Na peça. E daí vai segurar com a cola de silicone líquido. Se desmarcou, marca. Tá? Vou pegar mais um pedacinho de fita e vou colar aqui na frente. Assim, meu vestidinho. E vou colocar... Que graça! É de tecido mesmo? É, fita floral. É aquela... Que legal. Fita pro metro. Sim. Aí, escore do gosto, né? E vou colocar os dois bracinhos, ó. Assim. Então, a parte do corpinho dela já tá praticamente pronto. Agora eu vou voltar pro rostinho. Vou fazer... Duas bolinhas de uma grama e meia. Né? Que ela dá uma bolinha de mais ou menos um centímetro de diâmetro. Achato levemente. Posiciono no alto da cabecinha aqui, ó. Meio lateral. Assim. E também... Vou... Vou marcar. Aí eu venho aqui no meio, dou uma pressionadinha. Pego mais um pedacinho de mais ou menos uma grama e faço uma coxinha. Essa coxinha, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma franja. E vou marcar. Aí eu venho aqui. E vou posicionar. Vai ajeitando, né? Vai ajeitando, vai arrumando. O ideal é colocar essa cabecinha quando ela já estiver seca. De pelo menos um dia de secagem, tá? Ajeita ela certinha. Isso daqui. Coloco uma tiarinha com a cola instantânea também. Aqui, ó. Hum! Que graça, olha! Ó. Aqui. Pode colocar florzinha lá sim, o que vocês preferirem. Esse daqui, eu colo aqui, ó. Com a cola instantânea. Mas o que eu recomendo é que vocês deixem essa peça secada de pelo menos 24 horas. Pra poder colocar ele aqui, porque senão ela vai envergar. Tá? Então, daí quando passar 24 horas, com a mesma cola instantânea, eu uso o número 2. Aí a gente vai colar ela aqui. Tá? Então, eu vou colocar agora o nariz. É uma bolinha muito pequenininha. Eu coloco no centro, ó. Assim. Olha que peça linda que a Bia trouxe aqui. Mostrou quase que em tempo real ela foi fazendo tudo, né? É rápida de ser feita também, né? É legal isso, né? É, e o legal é que dá pra você fazer em linha de produção. Então, você faz um monte de cabeça, um monte de perninha e vem montando. Ó, agora com um pincel liner e a tinta preta, eu vou fazer os cílios. Ou vocês podem usar canetinha, tá? Então, aí é a de cada um. Peraí que eu vou pedir pro nosso câmera ir lá. Enquanto isso, a gente vai mostrar a peça pronta aqui. Colocar o telefone da Tecbond também, né? Não esquecendo que ela tem uma linha inteira de cola, cola branca, cola viscosidade 1, 2 e 3. É tinta de tecido mesmo? O quê? Você usa tinta de tecido? Eu uso o que tiver em mãos. Eu uso tinta de tecido, eu uso pigmento, pó e o que tiver. Essa daqui que eu tô usando, ela é uma plástica. Plástica, perfeito. Mas pode ser acrílica também. E aí pode fazer quantos cílios a pessoa quiser. Vamos fazer assim. Que capricho, hein? Como é que é, meninos? Como é que é? E aí vai arrumando. Em casa, com calma, vocês vão arrumar melhor o franzido da sainha, vão dar um outro acabamento. A base o que é? Um acrílico que você colocou aqui? Isso. Aí, depois que essa peça estiver seca, tipo 24 horas pelo menos, com a mesma cola instantânea, eu uso a número 2, eu venho e colo ela na base de acrílico. E aí o guarda-chuvinha. Por quê? Quando a pessoa colocar doce, é que ela não cair. Ah, sim. Não sair fora. É, porque ela segura o guarda-chuvinha sem o acrílico. Porém, se a pessoa colocar peso, ela vai tombar. Vai cair. Então o acrílico não deixa ela cair. Que legal. Então a pessoa pode colocar chocolate, bala, o que ela quiser aí dentro. Uma peça útil, né, até pra decoração, pra festa. E depois, assim, pra mesa de doces ou até mesmo a mesa de convidados. A pessoa coloca uma em cada mesa e deixa os docinhos ali, o convidado leva em volta. Olha, aparecendo o telefone da Bia, o site também, quem quiser fazer as encomendas pro aniversário do filho, da sobrinha, do netinho, da netinha, ela aceita encomendas, demora um pouquinho, né, pra gente conseguir preparar umas peças assim. É, não tem, assim, tipo, não dá pra, que nem a gente brinca, não dá pra ser igual a pipoca, né, que jogou na panela, ela sai. Ela demora uma secagem e tal. E depois, biacraval.com.br, eu quero mostrar os produtos também da Tecbond, né, tem a PVA branca, viscosidade 1, 2 e 3. A Bia que grava com a gente há pelo menos uns 10 anos. Quando a gente começou, a Bia, né? Não, vamos pular essa parte? Pula, né? Pula, pula essa parte? Você também, né, assim... Ela tava falando do filho dela, quantos anos tá o seu filho já? O filho tá com 5. Eu gravava antes de eu pensar em ter filho. Não, gravou com barrigão. Gravei com barrigão. Eu lembro. Foi um dos últimos programas que eu gravei antes dele nascer. Aí, depois ele veio aqui beber, depois ele veio pequeno, ele ficava ali fora com as luzes na sala de maquiagem. Daqui a pouco ele tá dirigindo pra vir te buscar, né? E agora ele tá com 5 anos, tá no colégio. O tempo tá passando tão rápido, né? Nossa, que nem faz. Mas as suas peças continuam lindas. Como é que a gente fala pras peças da Bia, meninos? Oh! Tá fraco, hein, meninos? Vocês não gostaram das peças dela? O que foi? O que aconteceu? Vamos lá, de novo. Pras peças da Bia, como é que é? Oh! Agora sim. Lindas peças. Bia, olha pra aquele câmera lindo e fala assim, roda a nossa dica de hoje. Roda a nossa dica de hoje. Música Oferecimento Editora Miluano E na dica do dia, Andréia Bassan vai ensinar pra vocês um lindo chinelo, uma sandália. Pra vocês, meninas, ficarem mais lindas ainda, vai mostrar como é fácil você preparar o seu chinelo em casa com as máquinas da Rimac. Muita gente que assiste ao nosso programa, está preparando em casa e ganhando dinheiro, sempre com ideias novas, né, Andréia? Exatamente. Fácil de ser feito, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse um pouco. Então, a Rimac, Doutor, uma empresa que tá aí há 40 anos no mercado vendendo máquinas pra que a gente possa abrir nosso negócio em qualquer cantinho de casa. Uma garagem, naquele quartinho que você não usa, juntar as amigas, de repente aí as irmãs, né? Você pode montar a sua empresa, porque são máquinas fáceis de manusear, são máquinas 100% brasileiras, de garantia, Doutor, ela dá assistência total, passa a lista de fornecedores de material. Aprevizado junto. Com certeza. Então, assim, não tem como não dar certo. E chinelo? Chinelo tá em alta e eu vou hoje contar como é que a gente monta uma fábrica de chinelo dentro de casa, em qualquer cantinho. Começando com a máquina de estampar. Ó, aqui, a Andréia fez questão de trazer pra vocês que além de você poder estampar o seu chinelo, aqui nós temos almofadas, azulejos, várias peças que foram estampadas nessa máquina de estampar aqui, que é a máquina de estampar aí. A Remarque traz pra vocês algumas estampas exclusivas, não é mesmo, Andréia? Exatamente, estampas lindas. São mais de 50 estampas diferentes, Doutor. Então dá pra gosto de todos os tipos. Floral, geométricas, tem estampas aí lindas. Sem contar que você, como impressora, usando papel sublimático, você mesmo pode criar a sua estampa. Casamento, aniversário pra empresas. Exatamente, trabalhar com empresa. Vou falar agora um pouquinho da placa, né, que é uma placa de EVA. Ela já vem com esse tecidinho aplicado, olha, hoje eu estou trabalhando na cor rosa e o tecidinho é branco, né? E eu vou usar essa estampa aqui, olha, que vocês vão ver, porque hoje o Doutor vai estampar meu chinelinho, né? Eu vou mostrar como é simples, ó. Estampa pra gente dar uma olhada. A Remarque traz pra vocês em várias cores também, todo o material você vai receber junto com a sua máquina, pra já começar aí a sua fábrica de chinelos em casa. Aqui eu vou colocar o direito com direito, como todos nós sabemos. Exatamente, tem reloginho digital. Centraliza, né? É bom centralizar na máquina. Exatamente. Aí você abaixa a máquina. Abaixa a trava. Aqui ela já está, ó, na temperatura de 200 graus, que é a temperatura ideal, e o relógio, ele vai, é, sentido 20, 25 segundos. Exatamente. Segundo, 25 segundos. 25 segundos, exatamente. Ó, aí ele já avisa a hora que essa estampa já estiver pronta na máquina de estamparia. A mesma coisa seria em camisetas, em azulejos, em chinelos, em diversas superfícies. Eco bag, que o pessoal compra bastante. É, camiseta. Agora, vamos lá, ó. Ele captou, tá pronto, Doutor. Aí você abre aqui. Exatamente. Tira aqui, um, dois, e como é que é? Ó, olha como fica linda a estampa no nosso... Olha como ela fica colorida. Exatamente. Em apenas 20 segundinhos, você estampa aí o seu chinelo. Aí depois que você estampar o seu chinelo, a sua camiseta, né, agora tem a máquina de chinelos também. Exatamente, a máquina de chinelo que veio pra fazer toda a diferença, né, Doutor? Porque a gente pega uma placa dessa, linda assim, você corta o seu chinelinho em 3 segundos e eu vou mostrar como. Gente, essa placa aqui vocês viram que o Doutor acabou de fazer. Então ela tá quentinha, eu já tô com uma fria aqui dentro e eu vou mostrar agora como é que a gente faz. Tá, ó, ela tá aqui dentro. Lembrando que com essa máquina, Doutor, você faz chinelo de toda a numeração. Então vai fazer chinelo desde as crianças. Tem facas e tal. Olha que legal. Exatamente. E o pessoal pergunta muito, e o que eu faço com as sobras do material? Faz chaveirinho. A Arrimac vem de uma faca específica pra chaveiro que dá pra você fazer. Aproveita tudo, né? Aproveita tudo, exatamente. Minha faca tá aqui, olha como é simples. Eu vou abaixar essa alavanca, assim, Doutor, e o meu chinelo já está cortado e eu vou mostrar pra vocês como é fácil ganhar dinheiro com a Arrimac. Olha aqui o meu chinelo, cortadinho, lindo, perfeito, sem rebarba. Muito legal, né? Como é que é, como é que é? Ó! Super simples, rápido e fácil. Exatamente, Doutor. Lembrando que com essa máquina, você pode trabalhar com três pessoas ao mesmo tempo. Então você pode ter uma produtividade de mais de mil pares por dia. Olha que bafo. É ganhar dinheiro fácil, né? E aí, claro, depois que você fizer os seus chinelos, ela trouxe aqui uma sugestão que é de você personalizar, né? Pode ser com lantejoula, com miçanga, com conta, até com tecido também, né? Exatamente. Olha, eu vou ensinar aqui bem rapidinho, só uma sugestão mesmo. Gente, eu coloquei seis pérolas na linha de nylon, tá vendo? E cruzei na cesta. Coloquei cinco e cruzei na cesta, tá? Cruzei. Aí eu coloquei duas bolinhas acrílicas de uma cor. Hoje eu trouxe no preto, né, Doutor? É, preto e branco é o nosso Corinthians, que faz muito sucesso. E aí eu peguei mais uma pérola e cruzei de novo. Vai ficar formando esse desenhinho aqui, olha. Depois você vai colocar de novo cinco pérolas e vai cruzar na cesta. Coloca duas pretas e cruze mais uma pérola. Vai fazer isso do tamanho de um lado da tira. Quando você for virado, Tã, você vai pegar e vai colocar as pérolas todas de um lado só da tira. Ó, cinco pérolas, tá vendo? Forma uma tirinha de um lado só da tira. Você vai colocar as cinco. E aí com a outra tira, com a outra... Com outro fio, você vai cruzar na próxima pérola. Ela vai virar o seu trabalho e você vai conseguir fazer ele assim, olha. Ah, ela já trouxe aqui prontinho. Já fica, olha. Direitinho. Isso aqui você já pode fazer de várias cores. A sugestão que eu trouxe hoje é essa. É pra incrementar ainda mais, hein? Exatamente. Aí costura com uma linha, coloca uma pedrinha no meio, como eu coloquei, e você tem um chinelo lindo e personalizado, baratinho, agregou valor e ganhou muito dinheiro. E a campanha continua, hein? Ao adquirir as duas máquinas, que é a máquina de estamparia e a máquina pra você fabricar os seus chinelos em casa, esta maleta cheia de produtos vai de presente pra você que liga agora no 0 operadora 11 30 30 13 00. Adquiriu as duas máquinas, a maleta que vem com a máquina fizadora e que muitos materiais vai de presente. E é interessante porque a Rimac faz com que você compre as suas máquinas e tenha as parcelas. Então você vai fazendo, preparando os seus chinelos, eco bag, camisetas, vai vendendo as suas peças e vai pagando a parcela da máquina. Então você já ganha dinheiro automaticamente quando receber em casa as máquinas. 0 operadora 11 30 30 13 00. É a Rimac mais uma vez te dando chance de ganhar dinheiro preparando os chinelos e várias peças em casa. Olá meninas, eu sou Patrícia Washington, venho com muito prazer dizer pra vocês que nós estamos com uma aula na web, com três técnicas de desconstrução. E a partir de agora vamos começar a nossa aula. Cada técnica nós estaremos fornecendo a vocês sugestões de peças que vocês podem estar utilizando de N formas possíveis. A cabeça do alfinete sempre pra dentro. Nós sempre trabalhamos nessa posição. O que é desconstrução? Eu parto de um bloco clássico, desconstruo, crio um bloco novo e a partir disso eu crio novas peças. Sejam bem-vindas ao meu mundo. Venha fazer conosco. Desejo que todas vocês tenham aproveitado e apreciado a aula. Tchau. 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 bem essa caçula por organizar mais um evento no estado do Rio de Janeiro. Vamos mostrar nossa máquina rapidinho, que é Stylish 7258, depois eu mostro mais peças da Bia aqui. Pra você que não conhece, essa é uma máquina eletrônica com 91 pontos decorativos e utilitários. Muita gente me pergunta, mas Doutan, essa máquina aí, ela é muito boa pro patchwork, ela é excelente pro patchwork, pro patch aplique, ela tem 91 pontos decorativos, tem um ano de garantia da cinja em todo o Brasil. Ela já vem com mesa extensora e quando você for adquirir esta máquina conosco, o legal é que você receberá também 4 DVDs, vem o kit de agulhas e mais 4 revistas de patchwork. Então você tem uma série de presentes junto com a sua máquina. Pra você adquirir a sua máquina, pra você que acompanha sempre o nosso programa, o Ferrinho também vai de presente. Esse aí, esse Ferrinho da Cíndio também vai junto. O telefone é o 0, operadora 11 3888-1300. Nesse mesmo telefone você poderá adquirir também as agulhas e sapatilhas separadamente. Isso vale pra você que tem qualquer tipo de máquina, não necessariamente a máquina eletrônica ou informações sempre no nosso site ateliernatv.com.br. Queria agradecer demais a Bia aqui. Obrigada a vocês pelo convite, por vir, sabe que a Dória vem aqui? Minha mãe adora esse programa. Ela é sua fã, sabe disso. Obrigado, viu Bia? E parabéns pelas peças da Bia. Manda beijo. Tchau pessoal, valeu. tchau gente. E aí 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 Tchau, tchau.